Saudações meus amigos e amigas do YouTube começando esse vídeo hoje com essas belas imagens aqui ó e você ver é uma árvore frutífera do bioma catina né que é realmente fantástica essa tinha aqui na chácara antes de eu comprar ela e eu mantenho como que sendo uma grande riqueza né para mim olha aí como você vê Olha a formação desses galhos dela esse aqui nós estamos falando do um buzeiro que é uma árvore que tá já em extinção aqui no bioma catina né devido a devastação da natureza aqui né por aqui ó mas hoje eu vou mostrar mesmo é minha mini florestazinha né do com espécie do bioma catina né algumas plantadas por mim outras é que já existiu e outras que nasceram enquanto eu começo que eu comecei a cuidar desse lugar digamos assim né bom vamos lá então mas antes pessoal eu vou pedir a vocês né que deixe seu like se inscreva no canal você que é inscrito e que não é inscrito também deixe seu like né compartilhe os vídeos né para ajudar assim no crescimento desse canal né bom vamos lá até o o espaço aqui que eu tô e é praticamente implantando uma mini florestazinha a gente começa aqui que essa foi eu plantei que é o o framboiã que não é o que é uma das árvores né que a gente se encontra no bioma catina né acho que também no serrário mas também muito no bioma catina peça daqui é quase que exclusiva mesmo do bioma catina que é um pau-ferro como vocês esse aqui quando eu vi ele era o que ele um pau de altura né você ia cuidar também olha como é que tá já tá um raro já quase fazendo sombra ou outro aqui pau-ferro né tá bem ligado com ele né e vamos seguindo por aqui e nós podemos verificar aqui essa que eu plantei também que é o mandacaru 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 ó esse eu plantei tinha o que um meio metro de altura hoje já dá duas alturas minhas ou seja três metros e meio para quatro metros aliás é bem alto mesmo né vamos ver aqui olha a gente a gente ver essa que tá sendo que a gente tirando invadiu ele essa é a riqueza que era antigamente aqui do Nordeste ainda hoje é feito com essa espécie chips né usado da cera dela para fazer chips para computador ou TV isso aqui já foi quem ficou muito nordestino na época isso era considerado quem tinha essas árvores em abundância suas propriedade era considerado coronel né é bem rico de abastado aqui um outro flamboyant também foi plantado por mim viu e já tá também bem alto mesmo é sempre uma alegria você plantar uma árvore né e ver ela se desenvolver aqui é uma que é das águas que eu tenho muita apreciação por ela essa é o pé de pereiro que é uma árvore que na minha infância a gente se divertia muito com ele além de usar como para subir né para poder observar mais longe possível subia nelas né como também seus frutos também que é tipo umas tipo umas galinhazinha que a gente é enfiavamos palitinho fazia virar um criador de galinha né essa daqui é uma alporquia que eu fiz já tá com dois meses eu sei já tá sustento é porque ele aqui não tá tão bonito nem nem brotando muito porque ele tá no período de dor de dormência viu é o pereiro preto pereiro preto que é também né de sinal ele é muito usado no combate a glicose no combate a diabetes agora mostrando aqui como é uma água agrofloresta né vocês estão vendo que foi invadido aqui por um feijão que por sinal tá bem carregado mesmo aí esse daqui uma benção de Deus né que nasceu aqui acho que acho não quase certeza de mudado por o morcego né que gosta muito dos frutos da carnaúba retirou dessas lá né e deixou ele comendo deixou cair por aqui e germinou a semente que eu fiquei bastante alegre essa essa árvore aqui já tem é perto de três anos dois anos e meio por aí é uma árvore que quando nasceu aqui que eu comecei a cuidar dela chegou vizinho e falou para mim né rapaz esse daí se eu fosse tudo ia cuidar porque esse daí só vai ficar adulta mesmo daquele tamanho daqui a oitenta anos eu até branquei com ele né e quem tem pressa né a gente espera inclusive hoje dá até saudade a gente né desse vizinho que chegou a falecer ele cuidou muito aqui enquanto às vezes eu tiro um uns 20 dias de ir para repousar para andar aí né descansar e ele ficava tomando de conta aqui né eu ouvindo Deus tem um bom lugar o pessoal aqui como você já tá começa a minha agrofloresta né e a e esse aqui é uma das principais e é o Juazeiro fazer de tanta história né no Nordeste cantar em prós diversos cantada por um o velho Luiz Gonzaga o rei do bairro esse daqui eu consegui plantar em para cá né e trouxe ele é de onde eu moro né é na no centro próximo ao centro né só que afastar um pouco lá aí trouxe para cá e mudei e realmente gostou demais tá se desenvolvendo bem soltando folhas bem esse é o Juazeiro né uma das árvores padrão aqui para o nosso Nordeste bom pessoal era isso né nesse vídeo de hoje espero aí que vocês tenham gostado né de além de viver essa minha agrofloresta vinha né do bioma caatinga conhecer um pouco também sobre é esse bioma e é um bioma maravilhoso é eu deixo aqui um abraço para todos e que fiquem todos na paz